Olá, para você ligado na programação da TBO e vai ser liberada no Brasil a autotestagem para a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu que vai liberar a venda de autotestes de Covid-19 no Brasil. A decisão não tem efeito imediato. Cada empresa interessada em comercializar a sua versão do produto precisa pedir o registro junto à agência que vai analisar cada solicitação. A Anvisa informou que espera ter os primeiros produtos aprovados em fevereiro. A medida vale apenas para os testes de antígenos, feito a partir do Suave, que coleta o material no fundo da boca e do nariz e busca sinais de anticorpos gerados após a infecção. E não se aplica ao teste RT-PCR, mais preciso, mais demorado e que detecta a presença do material genético do coronavírus. De acordo com a direção da Anvisa, ficou definido que o Ministério da Saúde vai incluir orientações sobre o uso dos autotestes em uma atualização do Plano Nacional de Expansão de Testagem para a Covid-19. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos. Continue ligado aqui na programação da TBO, que a gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo, hein! Legenda Adriana Zanotto